Aí rapaziada, acabei de envergar ela, ó, achei ela bem esticadinha, ó, no esquema, vou tentar erguer ela daqui agora rapaziada, olha só, daqui, ó, cadê o vento? Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, ó lá, hein? Já tentei, ó. E aí rapaziada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?